Bem-vindo, Scott Maywearing, ao Direito Já do Brasil, o Movimento Direito Já, o Fórum pela Democracia. Esse é o segundo ato internacional, um vigília pela democracia brasileira. Muito obrigada pela sua participação, a gente está muito honrado de ter você, de poder escutar você, poder conversar com você. Apresentando para quem está vendo essa entrevista, o Scott Maywearing é professor Eugene e Ellen Conley, de Ciência Política na Universidade de Notre Dame. Sua pesquisa se concentra em democratização e autoritarismo. Partidos políticos, sistemas partidários e política latino-americana. Ele também é membro do corpo docente do Instituto Kellogg de Estudos Internacionais, atuou como professor Jorge Paulo Leman para Estudos do Brasil e como co-presidente do Programa de Estudos do Brasil na Universidade de Harvard, de 2016 a 2019. Em 2020, ele lançou o livro Democracias e Ditaduras na América Latina, Ascensão, Sobrevivência e Queda. Muito bem-vindo, Scott, a essa conversa com Direito Já. Um prazer imenso ter você, viu? Obrigado. E para a gente começar esse papo, já que você é um especialista em América Latina, como é que você está enxergando a crise democrática na América Latina? Se você puder falar um pouquinho, como é que a democracia está acontecendo na América Latina? Que riscos a gente vem correndo? Que países estão vivenciando crises nesse momento? Eu acho que é um momento difícil para a democracia, não só na América Latina, mas no mundo, não é? América Latina, uma boa parte dessa crise não é tão nova, mas paulatinamente a democracia está se degradando, por exemplo, no México. No caso do México, há pelo menos dois problemas, não exatamente novos, mas peores hoje. Um é o problema da crime organizada. Então você tem municípios, estados, nos quais o prefeito governador é dominado pelos grupos de crime. Nesses estados, nesses municípios, não há democracia. Para o público brasileiro, isso vai soar algo muito parecido, não é? Exatamente passa a mesma coisa em alguns estados do Brasil, em cidades importantes do Brasil. Outro caso que também soa parecido para os brasileiros é o surgimento de um populista que não privilegia a democracia. No caso do México, António Manuel López Obrador, ele não é tão autoritário como Jair Bolsonaro, mas é uma personagem que nunca privilegiou a democracia. Digamos, a imagem, é o problema permanente do populismo. Digamos que o líder populista representa a nação, o povo e qualquer empecilho que ele enfrenta, então, ele descarta, ele procura eliminar ou diminuir. A democracia se basa na ideia de que, digamos, a oposição e as minorias têm direitos. Os populistas não preferem ignorar os direitos das minorias e das oposições. Evidentemente, isso foi o que aconteceu na Venezuela. A Venezuela era uma democracia bastante antiga, quando chegou ao poder primeiro Chávez e depois Maduro. E hoje é um regime profundamente autoritário, além da crise humanitária e econômica que esse país sofreu. Então, você tem, digamos, os populistas de direita, como Bolsonaro, os populistas de esquerda, como Chávez e Maduro, e um populismo de, digamos, centro-esquerda, como o caso do López Obrador. Mas, em todos esses casos, numa medida menor ou maior, representam uma ameaça democracia para a democracia. Mesmo um caso como o Chile, não é? O Chile tem uma democracia bastante robusta, mas que está passando por momentos difíceis. Acho que hoje se poderia dizer que as democracias mais robustas na região são Uruguai e, em terceiro lugar, o Chile. Mas, o demais, por exemplo, o caso da Argentina, a Argentina tem uma democracia bastante razoável, mas que, ao longo já de 38 anos de democracia, não se aprofunda. Então, você tem casos como a Argentina ou Panamá, que são democracias razoáveis. Era o caso do Brasil, que tinha uma democracia com defeitos, mas bastante razoável, mas, no caso do Brasil, retrocedeu nos últimos anos. O caso da Argentina é um caso um pouco diferente e não retrocedeu, mas também não se aprofundou, não avançou. Isso para mencionar alguns dos países da região. Scott, você mencionou especificamente aí os casos dos populistas da América Latina, que agem também em detrimento dos direitos das minorias e oposições. Eu queria usar isso como gancho, até a gente tem uma pergunta da Maria Tereza Sabeck, que é cientista social, que pertence aqui ao direito já, e ela perguntou, deixou uma pergunta para a gente, que é, em uma democracia, é comum situações de crise e conflito entre direitos individuais e os direitos sociais e coletivos? E acho que, como minimizar os efeitos desses conflitos para que cause menos dano à institucionalidade democrática? E eu queria adicionar a essa pergunta da Maria Tereza a questão própria da representatividade, em que medida, e a América Latina é uma região em que os países têm uma diferença social, diferença cultural, dentro do próprio país, muito grande, com esses fluxos de migrações diversas e de diversos povos trazidos para cá, escravizados ou migrados, e os povos nativos, em que medida que essa falta de representatividade, falta da escuta dessas vozes também reduz a saúde democrática, ou melhor, aumentam esses conflitos que a Maria Tereza aponta aqui para nós. Bom, digamos, para responder primeiro a pergunta sobre a variação dentro dos países, na América Latina, isso é muito profunda, não é? A diferença, digamos, geográfica, de classe social, de raça, são diferenças super profundas. O caso brasileiro vocês conhecem perfeitamente, mas, inclusive no caso brasileiro, não é? A diferença, digamos, entre níveis de desenvolvimento econômico, a expressão famosa de que o sul era a Bélgica e, digamos, o nordeste era a África, foi um exagero, mas que tocava numa realidade. O que é que se faz para superar esses defeitos, digamos, esses grandes hiatos, se diz? Os hiatos democráticos. Eu não tenho uma resposta, mas, digamos, problematizar o fato é fundamental. Digamos, passa, não só, mas em parte, por um processo de desenvolvimento social e econômico, mas também por um processo de, digamos, de igualização dos direitos, não é? Então, o caso brasileiro é muito dramático, mas, por exemplo, o caso peruano provavelmente seja igualmente dramático, não? A diferença no respeito aos direitos na região da costa com a região da serra, na qual, digamos, a maioria da população é indígena e não são os mesmos, digamos, não é a mesma demografia que no caso brasileiro, mas é o mesmo problema. No caso do Chile, esse problema é bastante menor, mas existe. E existe, por exemplo, no fato de que os grupos indígenas sempre, nunca tiveram os mesmos direitos de fato que a população de classe alta e dos brancos, evidentemente. Eu não sei se é o caso, mas, digamos, certamente esse problema que você mencionou, menciona, é típico em muitas democracias do mundo, mas é muito exacerbado em vários países da América Latina. No caso do México, com a população indígena, passa o mesmo problema. Certamente passa algo mais ou menos parecido, num caso, por exemplo, na Índia. Mas, na Índia, o problema passa também pela religião, não é? Quer dizer, o líder populista Modi, ninja, privilegia a população hindu e, digamos, desprivilegia os direitos dos grupos religiosos minoritários, sobretudo os grupos islâmicos. Então, nos Estados Unidos também enfrentamos esse problema. É um problema muito antigo nos Estados Unidos e que foi horrível no passado. Segue sendo bastante grave. Menor, no meu ver, que não é tão dramático como no caso brasileiro, mas isso, em parte, porque, digamos, a desigualdade econômica nos Estados Unidos, embora seja grande e piorou muito nos últimos, no período da pandemia, não são desigualdades tão profundas como no caso brasileiro. A pergunta da TECA foi sobre o conflito entre direitos individuais e... E direitos sociais coletivos, né? E como que a gente minimiza isso para causar menos dono à institucionalidade democrática? Eu não sei, no meu ver, eu talvez formularia a pergunta de uma maneira um pouco diferente, que é, digamos, como se resolve o problema dos direitos individuais individuais numa sociedade tal desigual. Os direitos coletivos... Não sei a que ela refere quando fala de direitos coletivos. O que eu entenderia por direitos coletivos seria, digamos, os direitos coletivos de, por exemplo, grupos indígenas. Isso é o que ela está se referindo? No Brasil, quando a gente fala de direitos coletivos, a gente está falando daqueles direitos que falam da coletividade como... Eu colocaria aí o direito ambiental, o direito do consumidor, que atingem a uma coletividade maior e não necessariamente a uma identidade, né? Perfeito. Perfeito. Falou um dos grandes teorias, uma das grandes teorias da democracia, não sei se foi John Stuart Mill, eu não lembro quem foi, mas que meu direito termina quando, ou seja, eu não posso golpear o teu nariz, não é? Meu direito termina quando colide com o teu bem-estar. Os direitos individuais, evidentemente, na tradição liberal democrática, que são superimportantes, mas também existe, digamos, o bem-estar coletivo, e existe algo que são direitos coletivos. Os direitos coletivos, acho que não podem ferir os direitos individuais clássicos, tipo direito de falar, direito, digamos, de se expressar, direito, os direitos legais, os direitos políticos, etc. Mas, no meu ver, os direitos individuais democráticos, no sentido estreito, não são vastos, não é? Eu não tenho o direito de decidir a que velocidade eu quero andar no meu carro. Digamos, isso é uma parte do direito público. E, por exemplo, eu não posso, digamos, não posso poluir a terra da maneira que eu quiser. Isso oferece, digamos, ou seja, os direitos clássicos, que têm a ver os direitos individuais clássicos, não são vastos, são superimportantes, mas não são vastos. Os direitos coletivos, tipo meio ambiente, não é? Eu acho que não existe um conflito grave entre os direitos individuais e os direitos coletivos, tipo ambiente, não é? Evidentemente, não, digamos, às vezes entram em conflito, mas não sei como se está vivendo esse processo no Brasil hoje, mas, por exemplo, hoje nos Estados Unidos, a direita está lançando a ideia de que interfere com o meu direito a mandar que eu me preciso vacunar. Vacunar se diz em português? Vacinar. Vacinar é espanhol, então. Mas sempre no direito dos Estados Unidos existia a possibilidade de mandar a vacinação. isso é uma, são leis que datam do, pelo menos, do começo do século XX. Então, a direita nos Estados Unidos está procurando expandir de uma maneira absurda a ideia clássica do direito individual, que, de maneira que, digamos, agrede muito qualquer ideia do coletivo, qualquer ideia do bem-estar comum, qualquer ideia da coletividade. Ju, vou deixar você perguntar, senão eu vou perguntar aqui para sempre. Eu vou emendar, já, que estamos falando de direitos, né? Eu queria fazer uma pergunta sobre o direito à liberdade de expressão. A gente, no Brasil, o presidente Bolsonaro, ele teve vários vídeos dele no YouTube, excluídos pelo próprio YouTube, por conta de mentiras, né? Que estavam sendo difundidas ali, inclusive sobre vacinas, sobre uso de máscara, sobre o coronavírus, sobre o processo eleitoral. E hoje ele é investigado pelo Superior Tribunal Federal, né? No inquérito das fake news. E ele responde aos apoiadores dele, com relação a isso, dizendo que o STF, o Superior Tribunal Federal, estaria sendo, ele sim, autoritário e tentando destruir a liberdade de expressão ao colocá-lo em subinvestigação por conta disso. Então, como se o STF fosse a ameaça à democracia. Então, a gente teve recentemente também políticos fazendo vídeos incitando guerra civil e ataques às instituições democráticas, com armas, inclusive, ameaçando de morte ministros, embaixadores. E essas pessoas foram presas. E, de novo, o presidente, ele disse que isso é uma afronta liberdade de expressão, né? Que essas pessoas não deveriam ser punidas por isso. Então, qual que é o limite da liberdade de expressão nesse sentido? Como é que a gente pode esclarecer isso para as pessoas que estão escutando? E até aproveitando um pouco a pergunta que a Maria Tereza Sadek fez também, como impor limites à liberdade de expressão sem afetar o direito à liberdade de expressão e sem transformar o judiciário em censor ou formulador de políticas também? São temas muito difíceis. Uma vez falou o grande senador de Nova Iorque, Daniel Patrick Moynihan, que faleceu e o substituto foi Hillary Clinton, eu acho. Moinihan falou que você tem o direito da sua opinião, mas não tem o direito de produzir os seus próprios fatos. Ou seja, digamos, existe algo que são os fatos reais. Isso foi um mundo que não existe mais. E, no meu ver, é profundamente lamentável que seja assim. Para a democracia, o surgimento do que a conselheira do Trump chamou fatos alternativos é uma realidade muito triste. É uma ameaça muito profunda para a democracia. Mas as democracias têm um problema muito grande, que é como, digamos, os regimes autoritários têm uma maneira muito fácil de se proteger, que é a repressão, que é, digamos, o silêncio. As democracias não podem usar esses mesmos métodos para se proteger. Então, digamos, o que fazem as democracias frente a essa nova realidade, que é os fatos alternativos, que outro nome para os fatos alternativos é mentira, não é? Isso, ninguém tem uma visão muito clara sobre como resolver esse problema muito grande. Eu acho, eu, pessoalmente, tendo a pensar que é preferível, se vamos errar, eu prefiro errar pelo lado de não censurar, de não silenciar. Mas, por outro lado, digamos, eu acho perfeitamente correto que os meios... Como se fala? Social media? Média social? Média sociais. Média sociais. Eu acho que tem alguma responsabilidade para vigiar o que passa nas médias, não é? Ou seja, com um tema tão fundamental, que é a ameaça dessa pandemia, tem alguma responsabilidade de não permitir os absurdos mais aberrantes? Eu acho que, eu acho certo o que fez o Tribunal Superior Eleitoral no Brasil. Ou seja, acho que é perfeitamente sensato que investigue as mentiras de um presidente que não aprecia, que não valoriza a democracia. Bom, são, digamos, algumas respostas, mas a realidade nesse tema é super complexa, não é? Porque, por um lado, evidentemente, você quer respeitar o direito de falar, mas, por outro lado, quando esse direito é abusado de maneira alarmante, digamos, tem algum limite. não, nunca, nunca pode ser um direito absoluto. Perfeito. Existem limites para que o próprio direito não seja destruído por essa liberdade exacerbada, né? Sim. Vou perguntar a Mari. Eu acho que, aproveitando o gancho do Scott falando do STF, acho que seria importante também passar aqui algumas das perguntas do Zé Álvaro, Moisés, que também é um cientista político, também é membro do Direito Já, falando um pouco dessa questão de fiscalização e controle, né? de abuso de poder. A gente está aqui falando um pouco do abuso dos direitos, né? Abuso do direito da palavra e o abuso de poder e sem os quais esses órgãos de fiscalização e controle na responsabilização dos governos perde eficácio, né? E que, no Brasil, boa parte desses órgãos assegura ao presidente da república a nomeação dos seus próprios responsáveis. Aqui, diferente dos Estados Unidos que a gente tem, se bem que a Suprema Corte Americana também passa pelo mesmo processo, né? De indicação pelo presidente nomeação dos responsáveis. Mas aqui no Brasil a gente ainda tem isso nas polícias federais, no Ministério Público também, e que isso compromete, em grande medida, a autonomia e a independência desses órgãos de fiscalização e controle. Como é que a gente enfrenta esse dilema? Estamos vendo, né, nesse momento, a Procuradoria Geral da República, indicada pela presidência da república, fazer, esticar os argumentos jurídicos, inclusive em favor dessas fatos alternativos a respeito das máscaras, né? A gente tem uma decisão, um parecer da PGR a favor das pessoas não usarem máscara, enfim. Como que a gente garante essa autonomia e essa instituição e os órgãos de controle permanecerem como órgãos de controle se são os próprios controlados que nos indicam, né? Bom, primeiro, eu devo dizer que tanto Teca como Moisés são amigos desde os anos 80 e são grandes intelectuais, é bom receber as perguntas deles. Eu acho que não há uma maneira de proteger os mecanismos de fiscalização nesse contexto. É por isso que os populistas autoritários sempre, digamos, uma das primeiras coisas que sempre procuram captar é precisamente o judiciário e os órgãos de fiscalização. O que, eventualmente, digamos, onde reside a esperança? A esperança reside, por exemplo, em que alguns desses órgãos mantêm um grau de autonomia suficiente para ser, digamos, para seguir sendo um mecanismo de controle. Não sei como está funcionando isso no Brasil hoje, mas o Brasil tem um sistema federal muito forte, não é? Então, por exemplo, alguns órgãos dos estados podem ser usados como maneira de fiscalização e de controle. O TSE, o TSF, aliás, no Brasil, segue, no meu ver, digamos, às vezes, muitas vezes, eu acho que peca por exagerar o seu poder. Mas, por outro lado, é um orgão que realmente, digamos, o presidente não pode pisar em cima do TSF. Acho que, digamos, o pleito do ano que vem no Brasil, nesse sentido, vai ser muito importante, digamos, o Bolsonaro não pode fazer isso sem o apoio da maioria no Senado. Então, para vocês, digamos, não permitir que ele reconquiste uma maioria no Senado, acho superimportante. Eu queria só fazer uma pergunta que você disse a questão do STF, eu acabei, nessa semana, de fazer um debate sobre democracia e responsabilidade e o judiciário, e eu tenho uma sensação de que no sistema democrático da tripartição de poderes, quando um órgão não funciona, a gente está sobrecarregando o outro. E eu vejo aqui no Brasil uma falha de ação do legislativo que não vem de agora, vem de há muito, a gente tem aqui, você mencionou a Índia e a questão da religião, a gente tem uma teocratização da política no Brasil e isso, na verdade, não tem se traduzido em ações efetivas, mas em inações. Em vez de discutir o assunto, nós deixamos de debater o assunto no legislativo, nós não debatemos os assuntos das minorias. O executivo hoje passa a efetuar ataques constantes aos direitos e garantias fundamentais. E aí eu vejo que quando nós, cidadãos, nos eximimos ao votar em pessoas que não estão comprometidas com a representatividade ou mesmo a gente vota num autocrático, autoritário, populista como o Bolsonaro, o único órgão que a população tem de acesso é o judiciário, porque o judiciário é o mais fácil, é a porta que efetivamente aceita todos os papéis. Quando nós não temos acesso nem às câmaras de vereadores, nós não temos uma visão coletiva, voltando um pouco até o que a gente falou dessa representatividade, nós vamos ao judiciário e o judiciário acaba ficando sobrecarregado e de fato acaba tendo que atuar mais constantemente em ações que talvez ele não devesse. A gente teve essa semana também uma decisão de um furto que chegou no STF no Brasil, coisas que não deveriam chegar jamais, mas que chegam porque aí o próprio judiciário é atribulado e aí com os nossos problemas sociais isso vai chegando. Então eu me pergunto se você também entende que muitas vezes essa atuação do STF hoje que às vezes parece até superior àquela que ele poderia ter não é resultado dessa falha democrática, dessa falha e democrática não só das instituições. Eu chamo muito a responsabilidade porque democracia é uma questão de responsabilidade cidadã também, da gente deixar de atuar e sobrecarregar o judiciário então para que dê as últimas palavras. Certamente, sem dúvida. Digamos, os hiatos dos democráticos, os problemas sociais, digamos, uma série de problemas que não se resolvem na política acabam sobrecarregando a agenda do judiciário. Não resta a menor ideia. A menor dúvida, digo. A gente costuma não olhar para isso e reclamar do judiciário depois. Então, essa é uma que eu tenho chamado muito a atenção da nossa responsabilidade em sobrecarregar o judiciário muitas vezes. Esse é o momento que a gente está vivendo no Brasil agora, ataques constantes ao judiciário, pedidos do próprio presidente para impeachment ministros do judiciário. Ele já diz que quer colocar um ministro terrivelmente evangélico no judiciário e aparentemente desde o início do mandato ele vem tentando algumas maneiras de diminuir o tempo desses ministros dentro do STF. uma intenção bastante clara de colocar aliados dentro do STF. E a sensação que dá para nós aqui é que o STF é o que está segurando agora a institucionalidade porque as outras instituições não estão funcionando adequadamente mais. O apoio que a sociedade civil e a imprensa pode dar para os espaços no judiciário que freiam a atuação do Bolsonaro são muito importantes. Se ele bom eles acham quem sabe o que vai acontecer na eleição presidencial o ano que vem mas se o Bolsonaro digamos um dos espaços como já disse um dos espaços super importantes para os executivos para digamos erosionar a democracia talvez talvez o espaço mais importante seja o judiciário porque quando eles capturam o poder judicial não há o que limite o que eles fazem. Essa pergunta eu quero usar como gancho e você quer que você traga a sua pergunta sobre isso mas eu acho que quando você falou da captura do poder judiciário eu lembrando aqui dizendo que o judiciário normalmente o STF tem segurado mas que muitas coisas tem passado nas primeiras instâncias por uma por esse clamor populista autoritário do Bolsonaro então casos como furto de menor monta chega à Suprema Corte brasileira aqui porque o nosso judiciário também está cheio desse posicionamento de que bandido bom é bandido morto e qualquer furto é um crime capital inafiançável e aí eu queria chamar atenção para essa captura dessas bases e principalmente a gente estava falando um pouco disso antes a captura inclusive das forças policiais do soldado o juiz de primeira instância nesse discurso e aí como você disse a gente não pode deixar capturar o judiciário eu penso aqui como que a gente impede essa captura que vem na base desses sistemas eu não conheço de fundo o processo de nomeação e de permanência nos cargos dos juízes em instâncias menores é concurso 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 público eu não tenho uma resposta clara é uma grande pergunta eu acho não surpreendente o fato de que por exemplo nas policias há muita sintonia com o projeto Bolsonaro não é? agora o que que passa na policia federal imagino que deve haver um pouco mais autonomia em relação ao Bolsonaro manter esses espaços de autonomia de questionamento de não alinação com o poder onde existe não é? que seria o caso da polícia federal eu acho super importante porque se bem por um lado digamos o poder judicial do poder judicial vigilia deveria vigilar por outro lado a capacidade de investigar também passa pelas 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 forças policiais na medida em que por exemplo a sociedade civil pode fazer alianças com alguns juízes alguns juízes por exemplo no sentido de manter a realidade democrática de não se alinear com o poder isso é um fator super importante não sei se isso passa no Brasil na Itália nos anos 90 o que levou as investigações limpas exato foi uma rede de advogados e de juízes que se comunicavam muito entre si e que tinham uma visão de mundo não sei se parecida mas pelo menos era uma visão que não tolerava a corrupção se existe a possibilidade de formar redes desse tipo redes entre advogados entre juízes que ligam a sociedade civil com os juízes não diria necessariamente progressistas mas os juízes que entendem-se que sua função é proteger a lei é proteger a democracia isso seria super interessante aproveitando o gancho que você usou a palavra progressistas a gente vê muito no discurso bolsonarista uma associação da aula progressista na política com o comunismo enfim com linhas radicais de esquerda e isso acaba gerando muito receio inclusive na base bolsonarista nos apoiadores o Bolsonaro consegue engarear popularidade e apoio a partir do uso desse medo de que outras lideranças mais progressistas não conservadoras significariam um risco a própria democracia no Brasil instituiria uma ditadura comunista no Brasil e aí você sendo um especialista em América Latina e conhecendo bastante a história do Brasil eu queria saber ouvir um pouquinho você comentando sobre as lideranças políticas que a gente teve na presidência ao longo da nossa recente história democrática desde 1988 se você vê sinais de autoritarismo e de intenções autoritárias e ditatoriais em alguns em algum desses líderes para além do Bolsonaro não a resposta é simples não digamos eu existe eu acho que existem setores na esquerda brasileira que não sempre são tolerantes mas se digamos onde reside o médio dentro do PT por exemplo o médio do PT é plenamente democrático o medo você quer dizer o medo o médio o médio o médio o médio do PT é o médio assim a forma como o PT atuou era plenamente democrática a posição a posição média dentro do PT é plenamente democrática você pode concordar ou não com algumas propostas do partido evidentemente dentro do Brasil há algumas críticas de setores muito respeitosos de centro que o PT às vezes ou que setores do PT às vezes foram intolerantes eu acho que essa crítica provavelmente seja correta mas quando você discute o caráter democrático do médio do PT é inquestionável no meu ver é um partido comprometido com a democracia você vê por exemplo o que foi o passado de um Hugo Chávez foi um golpista e o discurso dele desde 1990 bom desde a primeira tentativa golpista que acho que foi o ano 92 tinha um discurso abertamente antidemocrático o discurso do PT repito digamos que você poderia ter alguns setores do PT que são minoritários que tem um discurso menos claramente comprometidos com a democracia mas o discurso de uma pessoa com o ex-presidente Lula por exemplo é um discurso claramente democrático a prática dele na presidência poderíamos discutir digamos os casos da corrupção mas se ele chegou a ameaçar de alguma maneira o regime democrático absolutamente não e para mim não fica tão claro como se chegou a extremos tão profundos com a politização dos erros do PT eu acho que se poderia dizer bom não foi um gol que por exemplo o governo da Dilma não foi um bom governo mas comparar o governo da Dilma com digamos com o comunismo é um absurdo é um absurdo evidente a Dilma as políticas econômicas da Dilma não foram bem sucedidas evidentemente mas por exemplo há um contraste bastante profundo entre o que ela fez e os governos do Chávez no governo de Chávez digamos o uso da máquina estadual para fins eleitorais e políticos foi muito além de tudo que fez o PT eu acho que digamos você para explicar o que está passando o discurso digamos o discurso de medo frente ao PT isso faz 20 anos atrás não teria sido possível surge em parte devido às mídias sociais a possibilidade de exagerar de um eco social profundo e pouco baseado na realidade isso é um fato novo na realidade acho que quando a gente fala das redes sociais a gente fala justamente talvez da junção de vozes que antes estavam separadas e eu vejo muito essa questão do comunismo como um fantasma que não se traduz nem a uma palavra que é reconhecida não se sabe o que é o comunismo mas ele é o comunismo ele é este demônio que nunca teve base e fala bastante e pelo que a gente tem conversado aqui também no direito já fala bastante é uma questão de religiosidade existe nos setores evangélicos e com muita com um uso muito manipulador e fundamentado que fala para o medo dessas pessoas de religião sobre perseguições e sobre que não é uma realidade no Brasil não foi nunca uma realidade no Brasil mas é uma realidade histórica e que a gente usa este medo como discurso e de fato apela para uma questão emocional e a política no final das contas muito usado pelos populistas principalmente é apelar para esse emocional a conversa democrática é muitas vezes um discurso não chamativo não sedutor porque ele é um discurso realmente sempre muito coeso e coerente e não é sedutor então acho que essa também é uma questão que a gente coloca aqui que é como transformar a democracia numa questão sedutora o que seduz o que fala para o coração do ponto de vista da democracia a grande pergunta do século como fazer a ponderação ser mais sedutora do que o ódio do que a raiva do que essas emoções exacerbadas que muitas dessas fake news que são espalhadas elas se servem a isso a fazer com que as pessoas sejam mobilizadas a tomar uma atitude a partir da raiva e muitas vezes atitudes impensadas nós discutimos outro dia numa coisa que o risco é ficar piegas tem uma frase que eu ouvi outro dia que era isso no lema francês da revolução a liberdade os liberais se apropriaram e fizeram desse um grande tema a igualdade a esquerda se apropriou e fez da igualdade um grande tema ainda que acima das liberdades e que a gente deveria apelar talvez para a fraternidade que foi deixada de lado mas eu temo que isso seja um discurso um tanto piegas como transformar esse discurso num discurso sedutor eu acho que é muito difícil a democracia não digamos a democracia tende a ser sedutora para quem vive num regime ditatorial para os intelectuais para as pessoas para os grupos oprimidos digamos vou voltar para falar uma coisa sobre a Argentina uma coisa que a Argentina fez muito bem no período pós-83 é a construção de uma memória nacional que rejeita o autoritarismo e as violações dos direitos humanos como se construiu essa essa memória nacional em primeiro lugar porque a diferença do regime brasileiro o regime argentino foi um fracasso em todos os sentidos iniciou uma guerra absurda contra Inglaterra e perdeu e perdeu feio os resultados econômicos foram desastrosos as violações dos direitos humanos foram muito maiores do que no caso brasileiro e bom mas não só isso digamos o processo o fato de processar milhares de militares por violações de direitos humanos e de construir mais ou menos 40 museus 40 espaços de memória isso e de digamos todos os anos argentino nas escolas públicas a um dia de memória nacional de direitos humanos isso ajuda eu acho exagerado dizer que digamos não não sei se cria um impacto maior mas pelo menos preserva a imagem de que não podemos ser um país autoritário mas a realidade é que a democracia digamos podemos fazer coisas para inovar a democracia para renovar a democracia isso acho que é um tema super importante mas a democracia sempre tem limitações a democracia como regime não é sedutor eu achei maravilhosa a democracia sedutora para quem vive numa ditadura é né e é interessante observar que até mesmo os apoiadores do atual presidente que é um presidente que sempre defendeu ditaduras né a ditadura militar né o militar que a gente teve e foi explicitamente antidemocrático em vários sentidos né defender a tortura defender a pena de morte né bandido bom e bandido morto é ainda assim essas pessoas também se utilizam da defesa da democracia para atuar né elas apoiam o Bolsonaro acreditando que elas muitas delas que elas estão agindo em defesa da liberdade da democracia né então em algum lugar e tem medo por exemplo de países como a Venezuela uma frase que ficou muito muito famosa né durante as eleições de 2018 é da Brasil não pode virar uma Venezuela e só que me parece que essas pessoas elas associam mais o regime ditatorial autoritário a regimes de esquerda então fala-se da China fala-se que é um regime ditatorial enfim né e capitalista ao mesmo tempo comunista e capitalista né mas associam a países a Cuba Cuba Venezuela e China não se fala dos países de direita que vivem ditaduras né ou das ditaduras de direita que aconteceram na história recente e como é que a gente conversa com essas pessoas sobre o fato de que a ditadura ela pode acontecer em qualquer regime independente de ideologia né a pergunta supõe a racionalidade que você pode ter um diálogo racional mas uma parte da direita brasileira com uma parte da direita americana não se basa não se basa na realidade eu acho difícil conversar com essa parte da direita talvez a conversa mais importante que se pode ter é com uma parte do centro ou do centro direita brasileira que vive na realidade mas que tem medo do PT não é eu acho que essa parte que vive mais na realidade mencionar digamos o fato de que certamente no último século o mundo teve muitos mais ditadores de direita que de esquerda América Latina também a mesma coisa digamos as ditadores de esquerda você pode mencionar Cuba Nicarágua Venezuela mas quantos regimes autoritários de direita poderíamos pensar dúzias você pode citar alguns para a gente ter a ponta da língua evidentemente digamos Bolívia nos anos nos anos de Banser 71 a 78 o Brasil digamos de 64 a 85 Argentina de 63 a 80 de 76 a 83 de 66 a 73 de 62 a 63 Chile de 73 a 90 Uruguai de 73 a 84 a 85 o número é vasto e as ditaduras de direita que estão acontecendo hoje Hungria temos países vivenciando ditaduras de direita hoje no mundo muitas não pois é Hungria Polónia são casos digamos híbridos não são tão ditatoriais como Venezuela ou Nicaragua hoje mas eram democracias bastante sólidas e talvez seja interessante colocar na mesa digamos a ideia de que a grande maioria dos quebres democráticos desde o fim da Guerra Fria não são por golpe militar mas por um processo paulatino de erosão pelo poder executivo exatamente o que se poderia vislumbrar no Brasil caso Bolsonaro ganhe de novo o ano que vem não estou dizendo que isso necessariamente passa se ele ganha de novo mas certamente é uma possibilidade real acho que poderia ter acontecido a mesma coisa se Trump tivesse ganhado de novo nos Estados Unidos o ano passado e como já mencionei não é digamos um dos primeiros passos desses presidentes é sempre controlar o poder judiciário digamos esses ditadores de direto tipo Viktor Orban tipo Polônia poderíamos incluir também o caso da Índia onde teve uma erosão profunda dos direitos das minorias na Índia nos últimos sete ou oito anos você tem casos de direito como esses mas também tem os casos de esquerda como foi o caso da Venezuela ou da Nicarágua esse processo de digamos erosionar a democracia a partir do poder executivo não é particular nem a direita nem a esquerda que o risco é real é real eu queria fazer uma pergunta prática diante do cenário assim o que fazemos né o que fazer nós temos hoje o Bolsonaro é o nosso presidente estamos vendo aí uma escalada autoritária cada vez mais acirrada ataques frequentes ao judiciário inclusive né bastante frequentes ultimamente o que que você que conselho você diria para você daria para a classe política e para a sociedade civil de ações práticas que a gente poderia tomar no presente momento para prevenir que haja uma erosão ainda maior do sistema democrático brasileiro que se manifeste digamos que sejam vozes ativas na defesa da democracia que organizem bem para as eleições do ano que vem evidente no meu ver o mais importante é derrotar o Bolsonaro o ano que vem se ele gana de novo digamos claro mesmo assim a sociedade civil não se deveria calar a mídia não se deve calar mas o que se pode fazer a partir do executivo isso para mim é muito claro digamos controlar o poder executivo é fundamental para o futuro da democracia todos os se você não se não está no poder uma pessoa com um projeto autoritário você não chega a um fim autoritário se está no poder uma pessoa com um projeto autoritário não necessariamente conduz a um fim autoritário mas esse risco é real então digamos pensar no conjunto de forças de maneiras de limitar de combater de combater o autoritarismo em todas suas manifestações digamos a ideia digamos destacar a ideia de que os direitos democráticos os direitos civis os direitos humanos são importantes de que a mídia é uma voz importante não é um espaço único para mim o espaço eleitoral de longe é o mais importante mas todos os espaços eu acho que são importantes perfeito muito se fala sobre a construção de coalizões de coalizão o próprio direito já é um movimento que foi fundado pelo Fernando Guimarães logo que o presidente foi eleito com o intuito justamente de defender a democracia de construir essa aliança ampla de vários espectros da sociedade política e civil independente de ideologia todas as diferenças sendo acolhidas aqui para que a gente possa pensar formas de proteger a democracia mas existe uma dificuldade muito grande às vezes de unir essas pessoas de diferentes espectros políticos você na sua experiência você vê algum caso de sucesso nesse sentido e se você puder enfim pensar em alguma alguma dica ou algum conselho que você daria para que essas pessoas possam se unir mais o que poderia ser feito talvez para aumentar as chances dessa colisão acontecer a união é muito difícil talvez ainda mais numa sociedade digamos num sistema político tão fragmentado como o brasileiro essas diferenças são reais as disputas pelo poder são inevitáveis é interessante muitas vezes a união é mais fácil frente a uma ditadura não é digamos então por exemplo no caso do Chile nos meia-anos e fins dos anos 80 sabendo que se ia confrontar o Pinochet num plebiscito não é forças que nos anos 70 não se davam para nada os demócratas cristãos com os socialistas e comunistas fizeram essa ali não com os comunistas não mas com os socialistas o centro-esquerda não a outra esquerda mas o centro-esquerda conseguiram se unir frente a necessidade de derrotar o Pinochet e eu eu poderia dar outros exemplos de união frente a grande ameaça de uma ditadura é é mais difícil enfrentar é mais difícil conseguir a união frente a num regime democrático agora o que para mim fica claro é que digamos isso é um ponto de vista pessoal e muitas pessoas poderiam discordar mas para mim o momento é tão importante que derrotar o Bolsonaro é tão importante que eu pessoalmente se fosse brasileiro eu pensaria bom na primeira na primeira eleição eu vou votar de maneira sincera mas não importa quem ganhe eu vou apostar tudo no candidato anti-Bolsonaro no segundo torno não é impossível que as cúpulas políticas possam ter essa conversa não é impossível que os movimentos sociais possam ter essa visão eu lembro ano passado nos Estados News eu escutava um programa de rádio de na qual uma pessoa um líder negro dizia que ele não sabia se eu votar no Biden porque os demócratas de centro não representam ele mas o que eu pensava o que passava pela minha cabeça é o Biden não pode ser teu representante ideal mas se ganha de novo o Trump vai seguir lançando um discurso e práticas tão racistas não é certamente é o presidente com discurso mais racista não sei desde quando mas no último século certamente Woodrow Wilson apesar de outros de outras virtudes era um racista profundo mas talvez seja o último presidente dos Estados Unidos tão racistas como Donald Trump então pensar digamos nessa conversa temos diferenças reais não estamos no mesmo no mesmo caminho em todos os sentidos mas precisamos unir forças para derrotar a ameaça de Bolsonaro o movimento ambiental no Brasil por exemplo não poderia ter um candidato ideal mas o bolsonarismo para o ambiente para o movimento ambiental brasileiro e o movimento ambiental mundial é horrível então não eu acho que é uma perspectiva realista digamos não ignorar as diferenças respeitar a diversidade da oposição mas pensar que há um risco muito profundo e que é preciso se unir para enfrentar esse risco perfeito Scott parece que o desafio é como é que a gente se mobiliza antes da ditadura chegar né não espera a ditadura acontecer para a gente se unir né então estamos aqui no direito já para isso né chamando as pessoas para a gente se unir conversar e dialogar para que não precisemos chegar a esse ponto né esperemos esperemos muito obrigado Scott muito obrigada pelo seu tempo pelas suas palavras foi um prazer e uma honra imensa escutar o seu pensamento prazer todo o meu boa sorte com as metas tão importantes que você tem obrigada Scott o direito já agradece muito a sua presença aqui eu acho que a gente foi tocou em pontos realmente significativos e que essa mensagem vai ser transmitida e nessa nossa vigília pela democracia eu espero que isso toque muitos corações apesar da gente ter decidido que os corações precisam estar infartando para serem focados por essa mensagem né esperamos ser sedutoras aqui né sedutores para as pessoas muito obrigado Scott obrigado a vocês tchau tchau tchau